Música Sem dinheiro pelo todo, brasileiro de recorde, padrão de campo apanhar Sem dinheiro pelo todo, brasileiro de recorde, padrão de campo apanhar Na abertura, ele é bem de cara, a dor é bem de cara, com a figura que veio me informar Passou da hora, perfeito foi embora, depois de tanta demora, de um canção de esperar Voltei na casa e fui pensando no caminho e lembrei do meu vizinho que não fala mua falar A minha fita se deu bem lá em Brasília, sustentar toda a família com o dinheiro que ela dá A minha fita se deu bem lá em Brasília, sustentar toda a família com o dinheiro que ela dá Fui pão velhado pra comer, um descançado, um acasado, um delegado, um adulto de acertar Tinha tempo de compromisso antecipado, tava muito enrolado, um dia de atrasar Cheio do jeito de falar com o seu prefeito, beijando do jeito que pode me ajudar Os mendianos, o alador do brasileiro, de legumes, de pandeiros, de campo, apanhar Os mendianos, o alador do brasileiro, de coro, de pandeiros, de campo, apanhar Abre a pintura e a estrela, a escala dura, tem de cara, com a pintura que veio me informar Passou na hora, o prefeito foi embora, depois de tanta demora, nunca sou de esperar Fudei pra casa, estou pensando no caminho, te lembrei do meu vizinho, que não para de falar A minha filha se deu bem lá em Brasília, sustentar toda a família com o dinheiro que ela dá A minha filha se deu bem lá em Brasília, sustentar toda a família com o dinheiro que ela dá Madrugada com a cara amarrotada, e a cabeça virada, eu não parava de pensar Ficou o sino da cavela do divino, pra mudar o meu destino Me levantei e fui descer Bom brasileiro Bom brasileiro Bom brasileiro Bom brasileiro Bom brasileiro